Muitas pessoas estão presas ao passado As pessoas têm muita dificuldade de viver o presente Imagina, elas ficam trafegando entre o passado Coisas negativas que aconteceram no passado Mágoas, traições, problemas que a gente teve E elas também ficam no futuro E elas ficam vendo um futuro negativo Que produz o que? Ansiedade Quando eu tenho preocupação, eu vivo no futuro E num futuro preocupado, isso traz ansiedade Se eu estou no passado vendo os problemas Isso traz depressão Então a pessoa precisa ficar presente na maior parte do tempo Ou se não, eu uso o que tem de positivo no meu passado Eu penso naquilo que nas realizações que eu tive no passado E como é que eu uso os talentos Como é que eu uso os comportamentos Aquilo que eu fiz no passado para ter sucesso no futuro E também, quando eu olho para o futuro Em vez de eu ver um futuro de preocupação Onde as coisas ruins estão acontecendo Eu crio um futuro onde eu atinjo os meus sonhos Os meus objetivos, eu me vejo crescendo Porque isso vai me motivar a transformar a minha vida Agora, se você quer esquecer o passado O que é muito importante você fazer? Se o seu passado, o que fica remoendo no seu passado É algo que alguém te fez A única forma de se libertar disso é perdoando É você, não necessariamente você ver aquela pessoa Não necessariamente você precisa ir até a pessoa para perdoar Você pode fazer apenas mentalmente isso Você pode fechar os olhos, ver a pessoa na tua frente E falar assim Fulano, chama a pessoa pelo nome Eu te perdoo por isso, por isso, por isso Mas precisa ser um perdão sincero E entenda o seguinte Muitas pessoas não perdoam porque acham Que o perdão é para o outro Não, o perdão é para você Quando você perdoa pessoas que te fizeram mal Você se liberta Você se liberta do sentimento Você se liberta dos pensamentos negativos Que ficam remoendo do passado E é uma forma de você reescrever esse passado É você apagar ele Tirar ele da tua mente E ele não ficar mais voltando E outra coisa importante É você perdoar a si mesmo Durante a nossa vida A gente comete alguns erros Alguns erros durante a nossa infância Coisas que a gente é criança Mas sabe que está fazendo errado E quando a gente faz algo errado O que a gente carrega? Culpa E isso passa E essa culpa fica no nosso inconsciente Então é importante você se perdoar Pelos erros que você teve na tua infância Na sua adolescência Durante a tua vida Para apagar as coisas do passado